E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Começando no freestyle é tipo um lance sombrio Dois cabelos, ataque e paletipo até dois mil Você vai reunir o trocadilho avançador Que eu chego fazendo junto aquele improvisador Você entende na disciplina Você sabe que agora a rima é linda Camulho que é foda e assemelha A rima é linda diferente de você que tem uma cara feia Cê falou dois mil, cê não aguenta E hip hop cê dos mil, eu sou ano 70 Aê, cê sabe que já tá atrasado Por cê sabe meu parceiro, por cê só rima chamado Aê, tá ligado na sessão Pode pegar a camiseta, eu guardo gratidão Aê, eu não quero bem materiais Pois eu quero subir aqui e rimar bem mais Rima bem mais, rima ligeira Se vivesse no ano 70, ia sair que nem peneira Barulho que é foda, isso é gangueiragem Você sabe que eu te mato e hoje é sem massagem Ia, sai que nem peneira Eu sou espeto, só que você é novo Vai sair que não um feto Cê era um veco, tava na barriga, tá mamãe Por isso eu ganho, depois brindo com champanhe Que feto, dó de pá Mas na real esses versos, pois cê tem que abortar Cê sabe que eu vou além Cê já falei, chapa, você é zero e eu sou sem Você tá na missão Deixa eu te falar, porque o verso é louco Vem aqui pra te matar Cê tá ligado, mano, na sessão Se a guerra é contra o 2K Melhor se abortar a missão Fechou! Cês ouviram? Cês tão ligado em quem que merece levar uma camisetinha? Se vocês acharam que ninguém merece Cês gritam pra mim e eu ganho a camiseta, certo? Sem querer com o meu voto de ninguém Pela ordem de rima Barulho para a F-19 Barulho para a 2K 2K levou a camiseta pra...